Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz, né, por esses dias. Estamos no mês de julho, é, depois de dois meses, gente, eu estou gravando vídeo. Se vocês assistiram o vídeo que eu postei, né, o último vídeo que eu postei, acho que já vai fazer um mês que eu postei. É, então, hoje vai fazer dois meses que eu gravei aquele vídeo, eu ainda demorei muito pra postar. Não sei se vocês viram na aba da comunidade o que aconteceu. É, em um dos vídeos eu mostrei a minha gatinha Tininha, que ela estava até aqui, até aqui agora, mas ela estava na cadeirinha e que ela estava doentinha. Ela se recuperou, mas, infelizmente, a mãezinha dela se foi, né, ficou doente, se foi. No último vídeo eu até editei partes que eu falava dela, porque eu ainda estava na esperança. Era o dia das mães e mãe de pet, e eu falo isso porque eu ganhei, no dia anterior, no sábado, eu fui fazer a ultrassom dela, eu ganhei uma lembrancinha, né, de mãe de pet, e quando ela se foi, eu joguei fora, eu nunca usei aquilo, eu não consegui. E também não consegui gravar mais vídeo, não consegui fazer mais nada. Assim, eu lembro que eu falei pra vocês que tinha prova, e eu não consegui me concentrar, acabou que as duas provas que eu fiz nesses últimos concursos foram um fiasco, porque eu não consegui me concentrar. E nesse momento a Titi está aqui, né, Tininha, filhinha dela, agora ela dorme com a gente, coisa que ela não fazia antes, né, porque ela sentia muita saudade da mãe, as duas só dormiam de conchinha, eram muito grudadinhas uma na outra. Então, gente, é isso, né, justificando por que eu fiquei tão sumida assim do canal. É, pra gente, muita gente pode parecer bobeira, porque é só um bichinho, mas como eu não tenho filho, gente, e mesmo se eu tivesse, a gente queria com todo carinho, com todo amor, a Chuchu ia fazer oito anos, né, e eu fui a primeira gatinha que nós pegamos no nosso relacionamento, né, com meu esposo, eu já tinha meus dois gatos. Então, a Chuchu, ela foi adotada no ano que nos conhecemos, no ano que nós fomos morar juntos, pra vocês terem uma ideia. Então, meu marido sofreu muito até hoje, ele sente, está recente, mas marcou muito, a Chuchu era uma gata espetacular. Se vocês são inscritos lá no canal Gatos da Dani, vou colocar aí Gatos da Dani, tem vídeos da Chuchu lá, certo? Então, gente, é isso. Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, espero que vocês gostem do vídeo, e se gostarem, gente, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, seu comentário, porque é muito importante para me ajudar, gente, a me motivar a continuar gravando, tá? Logicamente, se forem com a minha cara, se não forem, gente, só não assistir mais, tá bem? Então, é isso, vamos ao vídeo. Gente, começando aqui, tem coisas que, assim, eu comprei no início do mês passado, e eu não mostrei porque eu não fiz vídeo, tem coisas que eu nem lembro, mas eu acabei nem pegando pra mostrar, né? Porque determinadas coisas eu já usei, já acabou, e tem coisas que ainda tem aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu estava com uma questão da coloração que eu fiz em dezembro, tem toda uma odisseia, acho que no vídeo, no último vídeo, eu ainda botei um take, né? Coloquei um take no vídeo sobre como estava o meu cabelo aqui. Vocês estão vendo que eu estou com o cabelo escovado, né? Gente, eu não vou deixar de fazer relaxamento, só que estou dando um tempo. Eu fiz uma cauterização, por enquanto eu não lavei ainda, espero que eu não tenha lascado meu cabelo, né? Porque eu sempre fiz cauterização, mas nunca estragou meu cabelo, né? Nunca alisou, estou com medo que tenha alisado, mas no momento ele está assim, eu fiz na quinta-feira. Mas nesse período, além dos tônicos que eu já mostrei pra vocês que eu estou usando, eu comprei esse aqui, SOS Bomba, da Salon Line, que, gente, já é bem conhecido, tá? Reparação e Força. Esse daqui é o tradicional. Eu comprei esse porque, pra substituir, né? Tentar substituir o da Fortalece Cresce, do Beleza Natural, que acabou. E como eu não tenho possibilidade de comprar agora, porque eu tenho que ir no instituto, é contramão pra mim, ou então, enfim. Eu comprei esse daqui pra manter o tratamento. Só não estou utilizando nessa semana, nesses dias, porque estou com o meu cabelo escovado, né? Então, mas quando eu lavar os cabelos... Aliás, gente, se vocês quiserem vídeos lavando o cabelo pra ver se ele vai voltar, ter essa experiência comigo, deixe aí nos comentários, tá? Pra eu fazer o tratamento voltando aos cachos, depois da cauterização. Então, esse aqui está auxiliando até eu ver como é que vai ficar a questão do dermatologista. Eu já estou com os exames pra fazer, pretendo fazer agora em julho, mas tem uma série de protocolos que eu tenho que seguir para fazer esses exames. Então, dependo do meu organismo para me ajudar a fazer esses exames também. E, gente, outra coisa que eu comprei... Isso aqui é bem... No canal sempre vai aparecer, gente. Ou esse aqui, sabonete de enxofre da Granado, ou esse aqui, ou o de coco. Quando eu vario, é a sépsia e algum... É dificilmente. Eu fico nos três, mas eu uso mais desse. Eu gosto muito do Actine, mas o Actine é algo que eu não posso usar sempre também, porque ele vicia minha pele. Minha pele vicia qualquer coisa. Então, gente, esse aqui eu recomendo. É bom para as axilas também. Tem umas meninas aí que mostram nos shorts usando isso aqui para axila, para virilha. Eu recomendo bem esse enxofre. Eu uso há muito tempo. E quem está inscrito no canal há mais tempo sabe que eu sempre estou comprando. Eu não fico sem. Eu só revezo um pouco para não ficar... Não acostumar. Aí, gente, aqui... Tem as coisinhas que eu comprei de revista. Ah, não. Antes disso... Isso aqui eu não comprei revista, gente. Isso daqui eu comprei na loja aqui, perto de casa. Porque, na verdade, eu comprei para inteirar, para parcelar no cartão. Eu perdi, né? Minha bolsa, a minha marmita. Na verdade, eu perdi de manhã, à noite, né? Quando eu cheguei do trabalho, eu cheguei na padaria. Aí, eu fui lá no outro dia. Disseram que não estava lá e tal. Aí, no outro... Aí, no mesmo dia, na mesma hora, eu fui tentar comprar uma bolsa térmica para me levar ao trabalho. Aí, junto, eu comprei isso aqui. Tá? Foi até baratinho. Foi R$16,00. Estou louca para quando meus cabelos estiverem, né? Molhados. Modo cachos para usar, para dar volume. Vou precisar mais do que nunca, né? Resisti bastante, gente, para comprar essa escova aqui. Agora que está mais em conta, eu comprei. Aí, assim, gente. Em revista, eu comprei essa escova aqui. A massageadora. E assim, chegaram esses produtinhos aqui. Basicamente, gente, eu comprei esmalte. E produtos de maquiagem. Então, são comprinhas diversificadas, gente. Porque eu não preciso comprar produtos de cabelo tão cedo. Só que eu estou investindo mesmo isso aqui, ó. Os tônicos. Se a médica passar, o médico passar. Menina que cediu, eu vou comprar. E coisas do tipo. As minhas máscaras de hidratação estão acabando. Mas eu estou naquele processo de secar os potes. E quando secar tudo, aí sim, eu começo a comprar novamente. Gente, então vamos começar aqui, gente, por esse rolão aqui. Eu até já abri o laque para adiantar. Esse aqui é o de... Tutti Frutti. Fazia tempo que eu não comprava nada do tipo. Eu estou usando esse aqui de Brilho. Eu gosto daqui, principalmente no inverno. Comprei, sim, para ajudar mais na hidratação. Porque no momento, eu não estou usando batom no trabalho. Eu uso ou aquele hidratante labial da Nivea. O de Amora. Que dá uma corzinha. E eu comprei esse aqui para usar também. Sei lá, depois de tudo que aconteceu com a Chuchu. Eu estava indo super empolgada. Usava... É... Aquela... Aquele protetor solar com cor. Sabe? E é toda bonitinha. Mas, realmente, gente. Eu estou tentando voltar ao eixo. Né? Aos eixos, na verdade. Então, esse daqui eu já tinha comprado. Um tempo. Aí, era para dois meses. Chegou agora. Aí, comprei também, gente. Esse... Essa máscara para cílios. Nunca usei. Eu tenho a super choque que está acabando. A minha até é uma edição especial. A embalagem dela é vermelha. De Natal. Então, já está acabando. Aí, eu comprei essa aqui, ó. Mega Blaster da linha Color Trend. Estava na promoção. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tudo estava na promoção, gente. Ó, a máscara estava R$ 12,99, gente. Será que vai prestar? Assim, o aplicador. Porque a minha da super choque já está acabando. Peguei para vocês verem. A minha super choque é assim. Da embalagem vermelhinha. Mas eu vou deixar a foto aqui. Tininha. Eu vou deixar a foto aqui de como costuma ser a embalagem dela. E ela, o aplicador, é assim, ó. Ó, bem diferente, ó. E essa aqui é assim. Estou com medo da Tininha de roubar isso aqui. Vem cá, Tininha. Olha, gente. Como é que ela está linda, espertinha. A chuchu era a cara dela. Graças a Deus, ela está bem. Pelo menos a Tininha se salvou. Ela está aqui aprontando, querendo derrubar as coisas. Deixou meus lábios cheios de pílula. Mas muito bem. Aqui, ó. Isso aqui é diferente. O aplicador. Vamos ver se isso aqui vai prestar. Isso aqui está no final mesmo. Mas é a minha favorita. Comprei outro para testar, mas para ver se desapega um pouco, né? Aí, gente, eu comprei lápis. Esse aqui é de sobrancelha. Só que assim, eu comprei esse aqui. Ó. Eu comecei a abrir para ajudar, mas não deu certo. Esse aqui é o marrom. E tem esse... Essa é a escovinha, né? Titi, para de fazer barulho, meu amor. Ele é assim. Esse aqui é o castanho. Eu não comprei castanho escuro. Eu comprei castanho... É... Normal. Porque os dois que eu comprei, os últimos, só a embalagem era marrom. Era... Delineador preto. Cajal. Aí, eu comprei também um lápis de boca. Para fazer a marcação. Comprei nude. Uma coisa que faz tempo que eu não tinha e estava me fazendo falta. Aí, gente... Por erro... Eu tinha visto uma coisa e depois fui lá e... Eu não sei se isso daqui... É... Eu comprei em duplicidade, ó. Eu comprei isso aqui, não foi? Da Colortrend. Esse aqui... Colortrend, não. Daqui é outra linha. Da Avon. Mas, assim... Esse aqui é mais... Vamos dizer assim, tchan, né? Aí, eu comprei esse aqui também. E eu sei que eu marquei mesmo. Porque primeiro eu vi esse... Aí, depois eu vi esse daqui. Ao invés de desmarcar esse... Aí, veio esse aqui também, ó. Eu nem reparei. Agora, eu vou ficar com dois lápis. É... Aí, vamos aos esmaltes, gente. Eu comprei... Dois... Quatro... Seis esmaltes. Ele aqui é esmalte gel, mas... Eu uso normalmente, tá? Só tem o que é esmalte gel. Dois esmaltes gel. Não. Três esmaltes gel. Esses três aqui são gel. Acho que... E... Acho que esses dois aqui... Esses dois aqui foram 15,29. Esses daqui foram 16,99 cada. E esse express aqui... Que foi 17,99. Vamos começar por ele. E ele, eu peguei uma cor... Chique nude. Eu acho que eu me dei mal. Porque acho que eu tinha comprado um parecido. Gente, que raiva, ó. Esse aqui é o Chique Nude. Né? E esse aqui é o Power Stay. Super influente. Gente, é muito parecido. Esse aqui eu comprei, acho que tem uns dois meses. Dois meses. Eu não lembrava... A diferença é muito sutil, né? Nossa. Dei mole. Agora vamos abrir esse daqui, ó. Crush Crystals. Ah. Gente, é lindo. Azul Glow. Ó. Me lembra o esmalte da Xuxa que eu tive. Lá em 2001. É. Era esmalte da Xuxa. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é um espetáculo. Olha. Por isso que eu comprei esse aqui. Pra usar. Mas eu não sabia. Não vamos lamentar, gente. Isso aqui... Pelo menos tem remédio. É só eu usar. Agora vamos abrir... Eu abri dois da Crystals, né? E o... Outra cola, o 60. Agora vamos abrir esse daqui da Super Stay. Esmalte da Xuxa. Esmalte da Xuxa. Vermelho Energia. Eu quero um batom dessa cor da linha Power Stay. Vermelho Energia. Esse azulzinho aqui, ó. Azul. Jeans. E esse aqui, gente. Verde... Gente. Na foto. Na foto. Não é essa cor, não. Olha só. Olha o verde oliva, gente. Pai Eterno, ó. Olha aqui pra vocês verem a diferença. Esse verde oliva. Parece verde oliva. Aparecendo mais é... Terra. Areia. Vou mostrar pra vocês como fica na revista. Ai, gente. De curiosidade. Essa máscara aqui. Que eu mostrei pra vocês. Nessa campanha aqui. Eu paguei... R$12,99. Aqui ela já está por R$19,99. E olha como eles são. Eles colocaram aqui de R$24,99. Por R$19,99. Sendo que eu comprei a R$12,99. Gente, olha o verde oliva. Dá pra ver? Vamos ver se foca aqui, ó. Focando. Mas dá pra ver a sombra, né? Eu quero focar, ó. Verde oliva. O que isso tem a ver com isso aqui? Tem nada a ver. É assim. Eu fico um tempo sem gravar. E já acabo ficando meio assim... Esquecida. Mas vocês têm paciência, né? É... Eu tenho que ser eu mesma. Não fazer um tipo pra... Agradar ninguém. Aí, gente, eu comprei esse refil aqui. Desse caiaque oceano. Isso aqui não estava no meu plano comprar. Comprei a R$29. Mas daqui eu comprei pra ajudar uma pessoa, né? Ela está passando por um problema de saúde. E ela vendia na dura. E ela está com o estoque lá. E ela não pode mais sair pra vender. Porque ela está muito doentinha. Eu não a conheço. Passaram pra mim. Aí eu comprei lá na hora. Não custava nada, né? Por mais que eu estivesse com a grana curta. Mas... Fiz isso mais pra ajudar mesmo, né? A gente não sabe o dia. Aí já que eu tenho um criscadinho aqui que está acabando. Aí eu uso, né? O pump nele. Está tudo certo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficaram até aqui. Muito obrigada a quem não desistiu do canal, gente. Não desistam de mim. Me ajudem a continuar gravando. Pelo menos isso me... Ah, como é que eu posso dizer? Isso me ajuda, né? Dar mais um saborzinho, um temperinho pra minha vida. Que eu estou precisando. Certo? Olha. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.